Com a chegada do final do ano, o centro de Aracaju começa a atrair mais gente em busca de roupas, presentes e enfeites de Natal. Quem circula pelo centro da cidade percebe o grande número de ambulantes espalhados em vários pontos da região central. As ruas Santa Rosa e Florentino Menezes são um exemplo disso. Para alguns comerciantes da região, não é realizada a fiscalização necessária e o problema aumenta durante o final do ano. Os ambulantes ficam pela hiperárea, só que a insurba empata, mas só que eles voltam a continuar de novo. E assim vai, né? Eles ficam empatando um pouco na frente das lojas, mas fazer o que, né? Proprietária de uma loja de roupas e confecções da rua Santa Rosa há 13 anos, Maria Mendonça diz que pouco vê a fiscalização e que a tendência é que os ambulantes lotem as ruas. Fiscalização não tem, para falar a verdade. Eu não vejo fiscalização. Aí o que tem mais é fruta, vende mais. Aí veio a feira. A rua toda. O que você pensar, tem aí. O povo tudo vendendo, tá aí. A fiscalização eu não vejo mais. Para alguns comerciantes, a prefeitura deve arranjar um local adequado para que os ambulantes trabalhem. Como disse o Edivaldo, que trabalha no comércio há 40 anos. Tem fiscal, tem fiscal na rua, mas a quantidade é tão grande que quando não vem num dia, no outro, volta todo mundo. No momento sai, depois volta, sai e volta. Fica esse dilema, né? Eu, sinceramente, acho que, acho e não acho. Sinto a situação porque são vendedores que não têm emprego, não têm trabalho. Aí vai para a rua para vender, para ganhar o pão de cada dia. Isso precisava o prefeito organizar um local, determinar um local para eles venderem, né? Segundo a Insub, as equipes de fiscalização controlam a movimentação dos ambulantes. Próximo do Natal, o trabalho será intensificado para que lojistas, clientes, pedestres e comerciantes não sejam prejudicados. Próximo do Natal, o trabalho será intensificado para que lojistas, clientes, pedestres e comerciantes não sejam prejudicados.